Doramers, voltei pra contar pra vocês que a Netflix tem carta na manga e tem três Doramas pontinhos pra chegar pra gente com dublagem, olha só. Primeiro falamos da temporada inicial de Caçadores de Demônios, lembrando que a segunda temporada vai chegar agora no finalzinho de agosto, mas de surpresa e como um presente pra gente, a Netflix vai entregar a primeira temporada completinha, agora com opção de dublagem. Legendado já tá disponível pra gente, agora com dublagem é quase o sucesso pronto, né Doramers? Os outros dois Doramas que vão entrar nesse mesmo esquema de surpresa, ainda não chegou no Brasil, mas tá confirmado, é A Mulher Forte do Bom Som, justamente porque a segunda temporada já tá confirmada pra Netflix e chega agora no finalzinho do ano, e ainda tem o grande boato do momento, Beleza Verdadeira, história que a gente tá esperando desde 2020, que é romântico, né pessoal? Comédia romântica do jeito que a gente gosta, bem juvenil. Conta pra gente se você também tá ansioso por essas datas oficiais, Lembrando, fiquem de olho que a qualquer momento estamos de volta pra confirmar tudo!